Se você errava, você não teleporta, né? Então, eu tava de uma ponta a outra. Eu tive que acertar exatamente o Blink. Porque senão eu não teleportava. Eu ficava parado ali. Nossa, mas foi tão da hora, velho. Eu falei, cara, como que eu acertei esse Blink, mano? Nossa, mas foi louco, mano. Foi louco, foi bem louco. Aquela partida, eu revendo ela, eu falo, cara, eu joguei bem essa partida, mano. É que os caras eram monstros. Eu joguei bem essa partida. Eu errei alguns Blink, beleza, mas, nossa, eu joguei muito bem. Ele traz hardas, aí os caras também... Aí fode tudo. Fode os plantos. É que, na verdade, eu falei depois lá que os caras, eles estavam trolando. Se eles não tivessem trolando, não ia conseguir fazer nada, Lucas. Eu simplesmente não ia conseguir jogar se eles tivessem jogando sério. Não, porque eles iam ficar rodando com eles e eles iam ficar ronchando o jeito. É, não ia rolar. Por exemplo, eu peguei agora os quatro, estavam trolando. Só que tinha... Toda hora saía um dos quatro pra poder fazer gênia e ficava revisando. Entendeu? Uhum. Eles terminaram todos os geradores, abriram o portão, e eu ainda deixei uma fugir. Que eu consegui brincar certinho no portão e derrubei ela, tipo, a cinco centímetros a sair. Nossa. E, cara, a coisa mais satisfatória de fazer isso é que você literalmente mandou eu que deixei. Nossa, é tipo isso. Porque você pega a menina na saída e solta ela lá, ela fica, tipo, ah, não. Ah, não. Você deu essa cagada e vai me deixar embora mesmo. Entendeu? Meteu essa. Meteu essa? Meteste esta. Eu sou a nurse que anda, cara. Porque esses caras, eles são muito engraçadinhos pra ficar trolando a nurse que corre muito, sabe, que fica no pano muito. Pô, mano, mas eu já fiz cada coisa andando com a nurse, velho. xingamento coletivo em cima do Devil KKKK. Porque ele fala, eu vou derrubar essa menina. Ele não derruba a porra da menina. É, tem esse vídeo aí do rapaz fazendo isso mesmo. Do rapaz. Souza, do Souza. Tô comunista, cara. Porra, eu quero dormir. Dorme. Eu quero dormir. Bem dormido, bem dormido. Eu acho engraçado. A reggae é colocada como um personagem muito difícil aqui no momento. Errei. Errei. Nossa, eu tô jogando muito mal aqui de Trapper, cara. Eu não esperava que eu fosse jogar tão mal. Aí, Daniel. Mas eu acho a reggae bem difícil mesmo. Eu não acho a reggae difícil. Eu acho ela bem fácil jogar. Porque é só você colocar a traficidade e dança e você colocar o botão pra você ficar quando alguém pisar na traficidade. Pronto, acabou. Cara, eu tô errando sozinho o golpe aqui. Muito, muito maluco. Nossa, eu errei uns golpes aqui que eu fiquei com vergonha. Essa partida aqui eu não tenho como fazer mais nada com ela. Daniela, é a Toxic Boy. Toxic Boy? Caramba, eu fiz merda aqui agora. O melhor que os caras ficaram trolando do lado de um gancho branco, Daniela. Aí eu só ouvi a menina gritar. Zed, vem suíte cantando. Zed, vem suíte cantando. Ah, suíte é só uma vez por partida, não? Não, nossa. É um prank muito bom, aliás. Ele era uma bosta. Poxa! Cara, o DVD sem filtro é muito escuro. Ah, você tá falando aqui comigo? É escurão mesmo. Nossa, eu não tô conseguindo virar o mouse, velho. Por isso que eu tava tomando da menina. Essa build na dor é muito forte, né? Vamos ver. Aê, porra. É, daí a gente deixa ele parado aqui. Caraca, mano. Demorei muito pra conseguir acertar a pessoa. Mano, eu tô jogando muito, muito, muito mal. Eu, Daniela. Você tá de trapper? É. Eu tô de trappers. Trepas. Que é a razão da... Das violas. Eu não consigo fazer. Ah, mano. Essa partida foi um grande cocôzão. Que partida feia que eu fiz, mano. Eu não mereço ganhar essa partida, não. não vou forçar nada. Joguei muito mal, credo. Vai. O déficit tem doença, pega. Você acha, vó? Você não quer o chinelo? Caraca, olha só. Que bonito. Eu não imaginava que você estava com isso. Vai, vai. Vai nessa direção. Agora vem comigo. Volta. Eu vou levar você lá para aquele mesmo gancho que eu ia te colocar naquela hora. Que da hora isso. Eu segui na pessoa até ela cair na treta. Vai, vai. Vai nessa direção aí. Que droga. Danilo Vidente? Não, mano. Deu certo. Só isso. Ué. Filho, vai escurrar ainda. Esse povo está fazendo qual gênio? Ô, Danilo. O Débio pediu para te falar. Ele campou, né? Os caras de burro. Aí o Débio foi lá e mandou o GGWP no chat da menina. Do Survival. Porque ele é de console, né? Aí a menina mandou três emotes de cocôzinho para ele. Aí ele mandou o objetivo matar o Sand. e aí ele mandou. Tá chegando agora no game e isso não é contra zero. Olha, o Débio é Chernobyl tá fazendo vibradia. O que acontece? É a... Tóxica. Nossa, gente. Ô, gente. O que que tá acontecendo aqui, mano? O que que tá rolando? Por que que vocês não foram salvar a menina? Pode me explicar? Por que que vocês não foram lá salvar a menina? O One é legal de jogar, mas eu não tenho vacinas. Nem ele. O One não é só legal de jogar. Ele é muito legal de jogar. Ai, gente. Que time estranho. Pega as rola. Fica de cima. 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 Que time esquisito. Eu vou deitar. Então vai lá. Calma aí. É porque eu disse isso, mas é porque quando eu desligo o computador geralmente eu saio porque eu ia desportando o celular. Eu sou a bléssica. Bom, Danilo, agora é assim. Tchau, seu puro. Tchau, tchau, tchau. Até depois. Sabe o que é isso, Danilo? Muito tempo jogando de nerds e fazendo missões e ignorando o Trapper. Mano, já você pega o jeito, relaxa. Cara, eu não acredito que esses caras vão perder essa partida, mano. Inacreditável. Como que vocês fizeram isso, velho? Nossa. Meu Deus. É a Build que ganhou a partida aqui. Meu Jesus. Ai, alguém dá um Kobe aí, vai. Quem que pode dar Kobe a esse cara? Mano, se eu tiver com DS, salva a menina. Vai, salva a menina. Tá com DS? Salva ela. Vixe, não tem DS. Vai voltar pro gancho, então. Se ele tivesse com DS, vai deixar ele salvar a pessoa. Cara, os caras tinham a partida ganha. Eu joguei igual um idiota a partida inteira. Os caras no final da partida conseguem perder a partida inteira num piscar de olhos. Como? Jesus. Danilo e o Killer mais gente boa do DBD. Essa merece YouTube, Danilo. É, essa aqui eu vou mandar pro YouTube mesmo. Meu Deus, o que que foi isso? Pressão psicológica, mano, eu acho kkk. Eu mandei aqui no final aqui. Como? Virada histórica, velho. Meu Deus, velho. É da sério, ele tava fingindo ser baby killer. Caramba, velho. Não, mas sério, no começo da partida, aquela, aquela Cheryl, eu tava correndo atrás dela, vocês viram? Eu errei três golpes, eu tava grudado na menina, eu errei sozinho. Venelo e tóxico, ele faz isso pra dar esperança, mas no fim mata. Ó, o cara tá conversando comigo aqui. O cara tava com dúvida, porque ele não entendeu como que o deslumbre pegou nele, porque eu derrubei o cara lá do outro lado, mas é que o deslumbre é, é, é o ombro, né, velho? O ombro que dá o deslumbre. Então, se eu tô levando o deslumbre comigo, eu não tenho como falar nada, porque eu não vi a tela do cara, mas ele tá falando que na hora que eu derrubei o cara lá do outro lado do mapa, ele já ficou exposto e ele não tá entendendo o porquê. Nossa, mas foi foda. Esse final de partida foi mega bizarro. Bom, mas eu tô em live. O pessoal tá vendo o que eu tô fazendo. Eu não sei o que que houve. Na minha live, dá pra ver eu indo na direção do cara, então, ele iria ficar exposto de qualquer forma, porque eu cheguei perto, mas ele tá dizendo que ele ficou exposto antes. Então, na verdade, eu não sei se isso faz diferença, porque ele ia ficar exposto de qualquer forma, porque eu sabia que ele ia estar lá, porque o gerador tinha sido terminado lá, então eu levei o cara naquela direção. Mas, de qualquer forma... Escondendo o rec muito bem, parabéns. Ai, tomada no seu toga, Brian. Sem palavras, mano, sem palavras, que virada.